Você sabe a história das mulheres no esporte do Brasil? As mulheres sofreram uma grande resistência para ter o seu ingresso na área desportiva. Em 1941, um decreto-lei proibiu a prática de esportes pelas mulheres, justificando que era incompatível com a natureza feminina. A produção desse tipo de legislação não parou por aí, não. Durante a ditadura militar, em 1965, a prática de alguns esportes como o jiu-jitsu e o futebol era proibida para as mulheres. Mas mesmo com todas essas dificuldades, nós tivemos e temos grandes esportistas. Como a paulista Maria Lenk, a única mulher a compor a delegação olímpica de 1932. Outro grande exemplo é a tenista paulista Maria Esther Bueno, considerada a melhor atleta desta modalidade em toda a América Latina e que chegou a conquistar títulos em três décadas diferentes. 50, 60 e 70. De lá pra cá, nós tivemos grandes atletas, como a Hortência no basquete, Mal Reimagem no atletismo, Jaqueline Silva e Sandra Pires no vôlei de praia. E claro, não tem como não citar a Marta, a maior artilheira da história das Copas do Mundo de Futebol, superando até o Rei Pelé com 101 gols só nessas competições. É ou não é pra se orgulhar muito, viu? Agora você sabe. Tchau. Tchau. Tchau.